Como iniciou o projeto Dakila Pesquisas? Quem coordena e qual é o objetivo desse grupo? Dakila iniciou há mais de 20 anos como projeto portal, um grupo de pessoas que foram despertadas pelo Urandir Fernandes de Oliveira diante da sua busca, não só espiritual, mas de conhecimentos mais além, aquilo que a ciência não conseguia explicar. Esse grupo se reuniu em diversos treinamentos durante esses mais de 20 anos para encontrar respostas que não eram apresentadas nas religiões, na ciência, nas filosofias. E esse grupo saiu a campo para pesquisar e encontrar essas verdades de forma comprovada, não apenas na teoria, mas através de experimentos e vivências que pudessem apresentar essas revelações para a humanidade. E tudo começou com a ufologia, depois foi expandindo para vários setores da pesquisa, do conhecimento, e hoje somos não mais um projeto, somos um grupo, um ecossistema que representa diversos pesquisadores ao redor do mundo, em busca do conhecimento e trazer benefícios através das descobertas que nós realizamos para toda a humanidade. Esse é o foco principal de Dakila, fazer uma grande mudança nos paradigmas, no conhecimento, na ciência, na busca de uma melhoria da sociedade, trazer mais dignidade, tecnologias, conhecimentos que vão trazer um avanço para todos nós. Nós tivemos diversas pesquisas, tanto na área da alimentação, da genética, da medicina, das filosofias, da arqueologia, civilizações antigas, história da humanidade, então estamos descobrindo coisas fantásticas sobre aquilo que eles esconderam de nós, mas não temos o conhecimento. Muita coisa foi manipulada, então estamos aqui para desvendar aquilo que está oculto, que por interesses desse sistema manipulador, desse governo oculto do mundo, nós não tivemos acesso a essas verdades. E chegou o momento de encontrar respostas sobre o propósito real da nossa vida. E Dakila caminha nessa direção. Nós estamos em busca da verdade, do conhecimento, como o nosso amigo Bill nos orientou há mais de 10 anos. Como essa equipe Dakila existe há mais de 30 anos? Quem custeia esses pesquisadores, uma vez que ninguém trabalha de graça? Nós somos um grupo que é uma associação que colabora mutuamente com o crescimento das pesquisas. Nós mesmos, com nossos próprios recursos, conseguimos avançar, crescer, nos desenvolver, investir no projeto e no desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, não veio dinheiro de fora, de governo, de nenhum grupo externo. Nós somos independentes e conseguimos crescer com nosso próprio esforço, com incentivos, investimentos, a colaboração de todos os associados e pesquisadores que estão conosco nessa parceria. Então, nós não temos vínculo com nenhum tipo de instituição, ideologia política, religião, nada. Sociedades secretas, nada disso. Nós somos independentes e temos um objetivo de levar o conhecimento e estar em parceria com todos os grupos, independente das crenças, da filosofia, da visão política, do entendimento sobre a vida. Nós estamos abertos a trazer essa compreensão maior. Mesmo que alguns não entendam ainda certas coisas, nós estamos aqui para trazer essas revelações e deixar um legado para o futuro da humanidade. Então, quem nos financia? Nós mesmos. Nós estamos investindo na nossa evolução. Estamos reunindo as pessoas que se sentem diferentes e querem somar nessa unificação e nessa evolução maior. Então, nosso objetivo não é criar cisão e separação, e sim unificar. Mesmo que as crenças sejam diferentes, mesmo que existam divergências na compreensão científica dos fatos, mas nós vamos apresentar evidências que, no futuro, com certeza, trarão uma grande mudança e uma transformação no mundo, quebrando sempre os paradigmas arraigados que foram impostos a nós. Dakila está associado a outros grupos que também acordaram? Sim, nós estamos em busca dessas parcerias para unificar os conhecimentos e estar caminhando lado a lado com todos os grupos que também estão despertando e buscando conhecimento. Estamos de portas abertas para essas parcerias. Mesmo que alguns grupos tenham ideias e convicções de crença diferentes dos resultados que nós estamos encontrando em nossas pesquisas e informações recebidas diretamente de nossos parceiros.